Carol. Oi galego. Fala uma pessoa que você tem medo na cidade. Tu. Por que eu? Não sei. Você mete medo nas pessoas, entendeu? Eu não tenho medo nem do Tucano. Tucano pra mim... Porra. Ele me sequestrou. Ah, ele te sequestrou já? Já me sequestrou. Meteu 59K na minha cabeça e eu não tive medo dele não. O dia que eu entrei na França e eu perdi o seu carro, eu me caguei todinho. Mas por que, pô? Você é mó de boa. Eu só sou ruim com o pessoal que não é amigo. Sinceramente. Bota a fé que eu sou ruim com o pessoal que não é amigo, mano. Mas há medo, entendeu? É bom, é bom galeguinha. É bom a gente ter medo de você. Tá medo mesmo, mano. Ela entende de nós, galera. Tá maluco, Charles. Por que, mano? É por que vocês vão ficando puto no RP? Eu realmente fico puto na vida real pra ficar puto no RP, mano. Porque tem uma coisa que eu fico muito puto no RP. É com gente, mano. Mano, conga, tá ligado, mano? Conga, tá ligado, mano? Não sequestra uma pessoa. Ela fica de debote, fica meio conga, não sei. Dá vontade de fuzilar, mano. Sacar fogo. Sobe logo um ódio na minha cabeça. Fala baixo, fala baixo, caralho. Tá falando com bandido. E eu acho que não é nem medo, sabia, galeguinha?